Nas ruas de Terezina, a AGESPISA mantém obras em expansão da rede de esgoto sanitário e presta serviços com empresas terceirizadas de manutenção do sistema de abastecimento d'água. A qualidade desses serviços foi tema da primeira audiência pública realizada pelo Tribunal de Contas do Estado, com presenças de representantes da AGESPISA, da Prefeitura de Terezina e de entidades populares. Auditores da Inspetoria de Obras e Serviços Públicos do TCE cobraram atenção redobrada nos contratos da AGESPISA com empresas terceirizadas. O nosso papel aqui é não de punir, nesse caso, a auditoria operacional com as audiências públicas, elas têm o viés de advertir somente se as administrações incorrerem em erros que passam para a outra face da moeda, que é a punibilidade. A consequência das cobranças já poderão repercutir na próxima licitação para a contratação de empresas responsáveis por serviços de manutenção de rede em Terezina e no interior. Para a AGESPISA, as exigências serão maiores. Agora a gente vai partir para um outro tipo de contrato e esse contrato vai exatamente fazer com que os espaços que não estavam funcionando corretamente passem a funcionar a partir de lá.